Se tô na procura, cuidado com estola Baby quem passa é o Joseph Blogueiras me ligam, mas nó tendo agora Antes só fazia doce Mas eu não quero mais não Mente a milhão, só pensando em cifrão Hoje eu só digo não, tá bom, ok Duas partes, pique a barba e na minha base de refém Então baby, tá tudo bem, tá tudo bem Na minha conta tem mais zeros que a tabua dá de cem Então baby, tá tudo bem, tá tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, tudo bem Olha essa mina na 1100, joga essa mina na BM Tô on, 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 sabe que eu tenho o dom Eu tô bem As famosinhas que me recusaram que andam de trem Sou meu próprio empresário Esse ano fico rico Quero todos em volta, bem Noites em claro não passam Fiz dinheiro que é um patrão Aqui na chatubi com o Capcom Sou dono do game com o Capcom Você milionário com a ponto com Sou de outro planeta igual já espiou Invejoso que em bruto já te espiou E as noites não passam Milionários tipo a Apple Vadias sem sentimento Eu fiz a grana mesmo, bitch Cê não tá vendo? Passa a grana pra cá Mano, eu não vou te assaltar Tanto diva eu não consigo contar Sou meu impotente, nego com meu AK Olha essa grana, quem empilhou o jovem Joseph Quem acerta esses cara não tá de bronze Eu brilho nessa cidade e depois na outra Tchau, 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 tchau Tchau, ah, ah Nego, eu amo o luxo Todas as empresas tão dando lucro Vim das esquinas, por isso não parou Tanto dinheiro, virei unicórnio Expandiu meu negócio Antigos amigos viraram meu sócio Tava quebrado, isso não era doce Essa batia me mora com classão Na vibe eu vou até tarde Na vida eu pulo de nave Minha ex desacreditou lá no início E hoje me manda saudade Hoje me manda saudade É, mano A vida é uma só Muitos desacreditaram lá no começo E hoje Querem ser como a gente, tá ligado? É foda X A vida é uma só